Música Estamos em uma fase de construções de cenários para 2014. São articulações feitas já em curso. Estamos em uma fase de construções de cenários para 2014. Estratégias, negociações, articulações. Cada um defenda o seu partido e o seu interesse muito próprio. Aliás, seu projeto pessoal. Em um desses cenários surge o prefeito da cidade de Natal, Carlos Eduardo, presidente estadual do PDT, hoje cotado para ser candidato a governador com apoio do PMDB. O nome do prefeito da capital Potiguar vem em um cenário onde o PMDB definiu quer candidatura própria a 2014. Mas o ministro da Previdência, Garibaldi Filho, já disse, não me peçam isso, a candidatura. O deputado federal Henrique Eduardo Alves já afirmou que tem como projeto ser candidato a reeleição em 2014. O deputado estadual Walter Alves disse que ainda é cedo para disputar o governo. Próximo ano tentará a reeleição. Exatamente nesse vácuo entre o PMDB já romper com o governo Rosalba Ciarlini, querer um candidato próprio, mas os PMDBistas não terem um nome, é nesse espaço que surge o nome do prefeito da cidade de Natal, Carlos Eduardo. O gestor tem nove meses de administração. Ainda não está aprovado e ainda não mostrou a que veio. É bem verdade que Carlos Eduardo, nessas últimas semanas, assinou as ordens de serviço das obras de mobilidade, tem prometido muito, mas ainda não executou. Ainda não tem uma grande obra da sua administração. Pelo contrário, pontos nevrálgicos de administrações passadas continuam abertos na administração atual. Aliás, falar em aberto, até os buracos em Natal continuam abertos. O prefeito já regularizou a coleta de lixo. O prefeito já regularizou também alguns pontos ou a iluminação da cidade, por exemplo, já melhorou um pouco. Mas Carlos Eduardo ainda não carimbou o passaporte ou ainda não se habilitou como prefeito aprovado. Exatamente por essa situação é que, embora tenha a simpatia do PMDB, embora ele, Carlos Eduardo, também sinalize o desejo de disputar 2014, esses dois fatores, por si só, somados ao fato de que ainda não se viabilizou como prefeito aprovado de Natal, esses três fatores mostram que a candidatura de Carlos Eduardo a 2014 ainda está no campo das articulações e um tanto quanto distantes. E aí Obrigado.